Comecei na psicologia e na psicologia social meu interesse já era pensar sempre a política e os movimentos políticos pela experiência dos sujeitos. Então vamos dizer assim, a psicologia social me ajudou muito por duas questões eu acho. Uma que era sempre pensar a partir da experiência dos sujeitos e não necessariamente pensar a política pelas instituições, embora isso seja fundamental também, mas o meu interesse era outro, até por conta da própria psicologia. Porque a psicologia social se configurou no Brasil como uma área muito transdisciplinar. E daí eu fui pensando um pouco nisso, quer dizer, o que que no campo da política, pensando as teorias principais de definição do que que vem a ser o político, do que que vem a ser o ato político, o que que tinha sido desconsiderado. E daí eu fui parar, em certa medida, nos temas LGBT. O meu interesse, vamos dizer assim, foi se constituindo nos temas LGBT muito por conta dos temas políticos na psicologia social. Nessa trajetória, duas questões teórico-analíticas foram importantes de mudança para mim. Uma foi pensar um pouco que a psicologia e as ciências não tinham dado devido valor a essas experiências trans ou de travestis no Brasil. O que que significa pensar as minorias como produtoras de conhecimento e não só como produtoras de ação, mas como produtoras todas elas foram a proporcionem a mais de ideias. E a outra questão importante foi começar a pensar o que que, como a gente poderia definir o que é o ato político. Nesse percurso também que acontece, que nasce o núcleo, que é o núcleo de direcionamento da BMI-LGBT lá em FMG. E a gente começou a organizar um pouco essa nuclearção com pesquisas sobre preconceito, homofobia. E uma das coisas que eu queria fazer é o que, para ser fiel, vamos dizer, a cercada a medida dessas mudanças teóricas que eu estava vivendo também, eu comecei a me relacionar com o ativismo de maneira bastante forte aqui em Belo Horizonte e depois no Brasil, pensando isso. Quer dizer, as ativistas e os ativistas LGBT estão produzindo um conhecimento que a gente não está. Como fazer essa relação entre, vamos dizer assim, um conhecimento do ativismo e um conhecimento que seria especialista da psicologia. Eu acho que são temas e experiências que não dá para a gente tratar sem, de fato, ter um certo ativismo. Por muitas questões, mas uma eu sublinharia, porque foi o ativismo que produziu conhecimento sobre as experiências homossexuais no Brasil e transexuais, as experiências LGBT em geral, foi o ativismo que produziu as melhores ideias sobre esses temas. Ele é um campo muito interdisciplinar, ele tem um escopo, vamos dizer, mais ou menos próprio hoje e uma das referências desse campo de estudos queer LGBT no Brasil é que raramente você vai encontrar algum congresso desse campo onde ativistas não são chamadas a debater com pesquisadores do mesmo nível. Agora, o que se espera das pesquisas? Eu acho que a universidade, com os temas LGBT, por mais que a gente tenha avançado em algumas universidades públicas, sobretudo, quando você olha um pouco para as universidades em geral, ainda elas são muito conservadoras. Então, a universidade é muito conservadora e a cultura brasileira sempre teve essa ambiguidade, com as questões, eu acho, homossexuais, que é um pouco assim, todo mundo sabe, mas não pode ser dito, todo mundo sabe, mas não pode ser visível, todo mundo sabe, mas não pode ser tratado como uma questão de direito público. Agora, eu acho que tem uma série de polêmicas entre a pesquisa e o ativismo, mesmo assim, porque tem uma série de usos sociais da ciência também que vão ser feitos pela política. E eu acho que chamar as pessoas para dentro da universidade foi e tem sido uma experiência interessante, porque a universidade, ela não é nada porosa. Vamos dizer, o ativismo LGBT, as experiências LGBT em geral, e eu acho que essa ideia de colocar você num lugar de especialista, de técnico sobre esses temas, é exatamente já um efeito do próprio preconceito. Você não encarar que a gente faz ciência com o nosso próprio corpo, né? Eu faço ciência a partir também das minhas experiências como homem gay.